O que é isso? O que será que aconteceu? Não é uma estrela cadente. E o que é? É uma nave alienígena de verdade. Uau! Um gato alienígena! Oh! Em nome de todos os gatos da Terra, eu te dou boas-vindas. Saudações, gatos terráqueos. Eu sou a Astrigata e venho do planeta Miau. Eu não falei. Ele existe mesmo. Não tive outra escolha a não ser aterrissar aqui e... Por que não entre e nos conta tudo sobre o seu planeta? Eu não posso. Tenho que consertar a minha nave e voltar para o espaço o mais rápido que puder. Não se preocupe. Somos os Buffy Cats e vamos te ajudar com isso. Tem certeza de que podem consertar a minha nave? É claro. Agora vocês vão ver um grande piloto espacial em ação. Sabe mesmo pilotar uma nave espacial? Claro. Por exemplo, aqui é o botão que liga. Não vou conseguir voltar ao planeta Miau. Não se preocupe, Astrigata. Amanhã, vamos levar sua nave para o Edison, o gato cientista. Ele vai resolver tudo. Mas até lá... Vamos dormir. Boa noite, Milady. Boa noite, Cosmo. Dormam bem, Buffy Cats. É assim que nós dormimos no planeta Miau. Gatástico! Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Aqui é o K. O alvo está numa garagem no bairro. Instruções, câmbio. Aqui é o Z. O que acham da gente dormir? Aqui é o M. Negativo. Vamos ficar bem alerta e monitorar o alvo. Dormir aqui na Terra é muito gostoso. Mas, eu estou ouvindo algo estranho. Quem são eles? Aqui é o K. Precisamos de um plano. Aqui é o Z. Estou muito cansado para pensar. Aqui é o M. Não podemos deixar o gato alienígena sair do planeta. Preciso avisar os Buffy Cats agora mesmo. Amigos! Acordem! Socorro! É uma emergência! O que houve, Estrigata? Tem três gatos de preto lá fora. E eles estão falando de mim. Gatos de preto! Ouvi falar que eles são perigosíssimos. Então, eles querem me capturar. Os Buffy Cats vão te proteger. É isso mesmo, Pilu. Se é um gato alienígena que eles querem, é um gato alienígena que vão ter. E então, quem é o bravo voluntário? O Almúndega vai distrair os gatos de preto enquanto a gente sai de fininho. Ah, mas como eu vou me comunicar com vocês? Ah! Pode ligar para o astrofone da Estrigata com isso. Tá bom. Um gato por todos! E todos os gatos por um! Aqui é o K. Esse é o gato alienígena? Aqui é o Z. Escuta, eu não entendi a pergunta. Aqui é o M. Parece o nosso alvo. Mas não posso confirmar 100%. Ele está usando um laser alienígena. Ninguém pode vencer o super laser do astro Almúndega. Não podemos deixá-lo escapar. Já foram. Vamos para o laboratório do Edson. Venham. Já se foram. Rufa uma corda. Não fuja, gato alienígena. Que canseira. Os gatos de preto não param de me perseguir. Rote tudo, alienígena. O que acha, Edson? Pode consertar a nave da Estrigata? Preciso substituir uma peça. Deixe-me ver se tem uma igual aqui. Eu posso ajudar? Eu sei tudo sobre... De fazer bagunça. Eu sei. Ou isso deve servir. Socorro! Me ajudem! É o Almúndega. Fui capturado pelos gatos de preto. Perdemos o contato. Ele precisa de nós. Mas primeiro, precisamos ficar fortes com... O macarrão da vovó fina. O macarrão da vovó fina. Delicioso como sempre. Vamos, Buffy Cats? Que super macarrão faz a vovó fina. Um prato poderoso que é uma delícia. Servido quente com o ragu. Com o macarrão. Já te animar e deixar forte pra chuchu. Que super macarrão faz a vovó fina. Te deixa bem disposto. Dá muita energia. Todo mundo gosta. É uma grande sensação. Alegra o seu dia. É o super macarrão. Poder do macarrão! Agora a gente tem a energia do macarrão. Mas como vamos encontrar o Almúndega? Meus bigotes estão dizendo que ele tá bem... Ali! Ele tá lá! Buffy Cats, ajudem! Eu não sei de nada! Deixem ele ir! Raquelca, tem mais um gato alienígena. Aqui é o Zé. Será que estamos vendo em dobro? Aqui é o M. Negativo. Ele é o verdadeiro gato alienígena. Por que querem capturar a nossa amiga Astrigata? Não querem falar? Belu, vá em frente! Por favor! Oh, que fofinha! Tudo bem. Nós vamos contar. Você começa, Zé. Bom, na minha opinião, petiscos com cheiro de peixe são horríveis. É com você, Amy. Somos uma equipe que ajuda gatos alienígenas em perigo. Então, vocês não querem me capturar? Temos a peça que a sua nave precisa, mas não sabemos como trocá-la. O Edson sabe. Eu vou ligar pra ele agora mesmo. Que ótimo. Sigam-nos até nossa base secreta. Base secreta? Esse lugar é incrível. Olha, é o Edson. Vou mostrar nosso trabalho pra vocês. Vejam. Ajudamos gatos alienígenas que caem na Terra. E aqui está a peça que precisa. O triângulo 44X. Eu sei exatamente onde encaixá-lo. Asterigata, ligue o motor. Funciona! Venha visitar a gente um dia! Boa viagem! Tchau! Obrigada por tudo, meus amigos. Jamais esquecerei de vocês. O que é isso? Oi, Asterigata! Conhece essa gata alienígena? Ela é uma das minhas amigas felinas. Podemos confiar nela. Obrigada por ativar o rastreador. Estava procurando por isso há dias. Se este aparato alienígena é seu, eu fico muito feliz em devolver. Espero que meu relógio não tenha causado muita confusão. É um relógio? Um relógio multifunção. O problema é que, em certos planetas, ele pode ter efeitos imprevisíveis. Continuem conversando, moças. Enquanto isso, eu pego essa nave. Veja, o relógio também permite que eu controle minha nave remotamente. E ele tem várias outras funções, como um efeito de sono hipnótico. Agente Milady, tudo bem? Eu tô com muito sono. Que catástrico! Uau! Parece um aspirador de pó gigante! Mas não tem ninguém aqui! Claro, Milady! Numa base estelar como essa, tudo é automático. Tá bom! Mas essa porta não abre! Não se preocupe, Almôndega! Eu sei o código! Verde, amarelo, vermelho, azul, rosa! Que estranho! Eu jurava que era o código certo. Vamos tentar rosa, azul, amarelo, vermelho, verde. Agora eu lembrei. Vermelho, verde, amarelo, azul, rosa. Essa foi fácil. Não foi, Banquetes? É claro, Cosmo! Cosmo? Buffy Cats? Vocês receberam meu pedido de ajuda! Oi, Astrigata! O que foi? Eu estava viajando pelo espaço quando o sistema da minha nave falhou. Alguma coisa me atingiu e eu pousei em um asteroide pequeno, mas que congela tudo o que toca nele. Vou enviar minhas coordenadas pra vocês me ajudarem. Beleza! Eu já decorei. Astrigata? Aí, vamos lá! Essas naves individuais são super rápidas. Sigam-me! Por aqui! Não, é por aqui. Vamos lá! Isso é gatástico! No! Não! Ah! 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 A sequência de coordenadas da Astrigata foi completada. Olha, é um asteroide gelado. Meus amigos felinos, que bom que vocês vieram me salvar. Eu tô indo olhar mais de perto, pra gente saber como te soltar do asteroide. Como faz pra se mover no espaço? É só usar meus propulsores espaciais. Mas, parecem secadores de cabelo. São propulsores espaciais, Pelu. Esse é o gelo que prendeu a nave da Astrigata. Não explica o Cosmo! Ah, não! O Cosmo esqueceu que o asteroide congela tudo que toca nele. Libertar o Cosmo e a nave não vai ser fácil sem encostar no asteroide. Eu tive uma boa ideia. Vamos derreter o gelo com os secadores, quer dizer, propulsores espaciais. Viva! Obrigada, meus amigos felinos. Mas minha nave não funciona. Deve ter um problema no motor. Olha! Minha batata espacial! Foi aqui que ela veio parar. Você conseguiu, Cosmo! Está funcionando! Vocês foram miau-ravilhosos! Eu nunca vou conseguir retribuir! Não diga isso! A gente pode precisar da sua ajuda um dia. É verdade, Pelu. Vamos ser amigos felinos pra sempre. Até logo! De volta ao planeta miau! Tchau, tchau, Astrigata! Tchau, 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 tchau.